Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vlog aqui no canal, começando mais um dia aqui no canal, dia de rotina e hoje eu vou começar pelas plantas, porque é o que eu faço sempre primeiro, eu nunca mostro, mas é o que eu faço sempre primeiro hoje eu vou estar usando uma água com cinza, pouquinho cinza, tá gente? Gente, eu peneiro ela, depois eu passo no voador velho que eu tenho aqui de planta mesmo, porque senão entope o borrifador e tem que ser pouquinho também, porque pode correr o risco de queimar a folha da planta, tá bom gente? Então vamos lá, vamos aguar um pouquinho as plantas, isso aqui gente é bom para evitar dar fugos na planta aí de vez em quando eu coloco, às vezes eu coloco a água de arroz, às vezes eu coloco a água de cinza e como vocês veem, está dando resultado, né? tem algumas que estão bem bonitas, essa daqui por exemplo, que eu estou com a mão agora é uma orquídea, ela está bem bonita, eu vou mostrar para vocês mais de perto olha como ela está bonita essa daqui tem algumas aqui que eu comprei já com fungos e que eu não vi, porque estava cheio daquelas pelinhas que tem por fora das orquídeas aí estava escondida por debaixo quando eu tirei aquelas pelezinhas, aí ficou, é que apareceu mas eu estou conseguindo dar um jeito nelas também, já está melhorando bastante aqui gente, essas aqui, estavam com fungos, está quase acabando de melhorar só com esses produtos e os cadeiros que eu uso é detergente, às vezes com um pouco de água é o melhor, pouco detergente e mais água, né? é, às vezes eu coloco também é, ah, esqueci qual o nome do negócio agora é enxofre, enxofre também da Jimmy que eu aprendi até com a com a amiga aí, a Karina Moura eu pedi a ela o nome já tem um bom tempo que eu não sigo ela, eu gosto muito dela só que, infelizmente, não tenho mais tempo de seguir ela eu gosto muito dela, da Polônia Grade da Larissa, do Campo das Orquídeas Marco Júnior, todos eles eu adoro só que eu não posso, infelizmente, estar acompanhando eles por falta de tempo gente, também elas são plantadas no caco de telha com carvão do jeito que eu aprendi com a menina do eu e minhas orquídeas eu te sigo buscando tanto, tanto, tanto llevo, pero não encontro rastro que me, que me diga se é que estou cerca quando quero de uma vez dizerte adiós pero não my heart beating bomba, bomba yeah beating, beating, beating heart bomba, bomba oh my heart beating bomba, bomba yeah beating, beating heart boom, bomba yeah Agora gente, vamos para aqui Olha a bagunça de todas A sala, a Suelen dormiu A gente está dormindo aqui no chão E a Suelen ficou dormindo Não deu para me tirar a cama na hora E ela está aqui brincando no computador Aí vamos tirar essa bagunça daqui Vamos pedir uma licencinha para a Suelen E vamos começar por aqui Tirando isso Depois vamos para a cozinha Bora, levanta moça Gente, tem muita gente reclamando Dos vídeos repetidos Mas não está tendo como fazer vídeos Diferentes, tá gente? Por causa da pandemia Estamos evitando de ir para a rua E também a gente está duro Vamos falar a verdade A gente está sem dinheiro Então é fazer aquilo que podemos Tá bom, gente? Então vocês me desculpem Aqueles que não estão mostrando Claro que até hoje Só umas duas pessoas reclamaram E obrigada a todos vocês Que me apoiam a fazer Só essas coisas mesmo Comum dentro de casa Tá bom, gente? Bora arrumar a cozinha agora Depois vamos para o quarto Eu vou trocar a colcha Agora a gente não está dormindo lá Pega poeira, né gente? Aí eu vou trocar E aí eu vou trocar a colcha 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 Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me diga si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Pero no, 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 no No, no, no No, 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 no Gente, esta colcha aqui tem mais de 20 anos Muito velha, muito antiga, eu adoro ela Só que ela é muito pesada, é ruim de lavar, é ruim de tudo Muito pesada Até para manusear ela, para colocar na cama é difícil Mas é muito bonita, né gente, eu adoro ela, eu acho muito bonita Lembra que ela não é rosa, eu adoro rosa Mas Martim também eu gosto, mas eu preferiria mais que ela fosse rosa Bom gente, o quarto eu vou varrer e passar pano depois E a parte do computador é fazer carro mesmo E a parte do computador é fácil, eu adoro ela, eu adoro ela, eu adoro ela E a parte do computador é fácil, eu adoro ela, eu adoro ela, eu adoro ela, eu adoro ela e eu adoro ela Música 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 Bom, tá gravando só suas piadas aí. Gente, olha que legal! Aqui é uma menina que... Segunda-feira, que aí vai estudar. Tem uma pessoa que não usou bacana. Por enquanto, ela estuda escola particular, olha só. O que? O que? O que? O que? Nossa, eu tô falando que ela... O que? O que? Não, por que? O que? Que você não estude na escola pública. Por enquanto, isso que eu disse. O que? O que? O que? O que? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.